A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por mais que o catolicismo liberal não apareça tanto com esse nome, ele já se faz presente quase que por toda parte. Então, primeiro, para a gente poder distinguir o que é, saber o que é o catolicismo liberal, a tentativa é se você juntar duas coisas, a doutrina da igreja e o liberalismo, como o próprio nome já indica. Então, nós teremos que tentar definir da maneira mais concisa possível o que são essas duas coisas. Qual é a doutrina da igreja em relação à constituição política, em relação ao Estado, em relação às relações que o Estado deve manter com a igreja e qual é a doutrina liberal política. O que é o liberalismo político. A definição mais clara a respeito das relações que o Estado deve manter com a igreja foram colocadas pelo Papa Bonifácio VIII na sua bula Unam Sanctum. Eu vou ler aqui para vocês na íntegra. Muito se fala a respeito dessa bula, mas eu acho que raramente se lê e ela é muito curta, são duas páginas. Então, eu acho que nós podemos já começar lendo a Unam Sanctum e o que ela diz a respeito da relação entre o poder temporal e o poder espiritual. Por que isso? Vamos contextualizar um pouco. Essa bula foi escrita aqui, datada de 18 de novembro de 1302. Isso no auge do conflito entre o Papa Bonifácio VIII e Filipe Belo da França, que queria usurpar para si certos poderes espirituais do Papa e queria ter um predomínio, que ele pregava e com as suas atitudes buscava uma soberania da igreja, pelo menos no território francês, do Estado em relação à igreja. E isso foi obtido, no fim das contas, a força. E eu vou ler para vocês o que o documento diz, lembrando que isso aqui é um documento infalível, tem todas as notas de infalibilidade que são colocadas pelo Conselho Vaticano I. Então, você vê claramente aqui que é um documento infalível. Ele se dirige à igreja universal, ele diz respeito à fé e costumes, ele fala em relação à matéria de fé. O Papa que invoca a sua autoridade, ele fala de maneira sucinta, em uma frase explícita, dotada de um sentido unívoco. Então, você tem aí claramente os requisitos de infalibilidade. O que ele diz aqui? Cântico dos Cânticos 6, 9 Ela representa o único corpo místico cuja cabeça é Cristo e Deus é a cabeça de Cristo. Nela existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Efésios 4, 5 De fato, apenas uma foi a arca de Noé na época do dilúvio. Ela foi a figura antecipada da única igreja, encerrada com um côvado. Gênesis 8, 16 Teve um único piloto e um único chefe, Noé. Como lemos, tudo o que existia fora dela, sobre a terra, foi destruído. A esta única igreja, nós a veneramos, como diz o Senhor pelo profeta. Salva minha vida da espada, meu único ser, da pata do cão. Salmo 21, 21 Ao mesmo tempo que ele pediu pela alma, ou seja, pela cabeça, também pediu pelo corpo, porque chamou o seu corpo como único, isto é, a igreja, por causa da unidade da igreja no seu esposo, na fé, nos sacramentos e na caridade. Ela é a veste sem costura, João 19, 23, do Salvador, que não foi dividida, mas tirada à sorte. Por isso, esta igreja, una e única, tem um só corpo e uma só cabeça, e não duas como um monstro. É Cristo e Pedro, vigário de Cristo, e o sucessor de Pedro, conforme o que disse o Senhor ao próprio Pedro, apacenta as minhas ovelhas. João 21, 17 As palavras do Evangelho nos ensinam, esta potência comporta duas espadas. Todas as duas estão em poder da igreja, a espada espiritual e a espada temporal, mas esta última deve ser usada para a igreja, enquanto que a primeira deve ser usada pela igreja. O espiritual deve ser manuseado pela mão do padre, o temporal pela mão dos reis e cavaleiros, sem o consenso e segundo a vontade do padre. Perdão, com consenso. Uma espada deve estar subordinada a outra espada. A autoridade temporal deve ser submissa à autoridade espiritual. O poder espiritual deve superar em dignidade e nobreza toda espécie de poder terrestre. Devemos reconhecer isso quando mais nitidamente percebemos que as coisas espirituais sobrepujam as temporais. A verdade o atesta. O poder espiritual pode estabelecer o poder terrestre e julgá-lo se este não for bom. Ora, se o poder terrestre se desvia, será julgado pelo poder espiritual. Se o poder espiritual inferior se desvia, será julgado pelo poder superior. Mas se o poder superior se desvia, somente Deus poderá julgá-lo e não o homem. Assim testemunha o apóstolo. O homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. 1 Coríntios 2,15 Esta autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida, não é humana, mas de Deus. Foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores, naquele que ele, a rocha, confessou, quando o Senhor disse a Pedro, Tudo o que ligares, etc. Mateus 16,19 Assim, quem resiste a este poder determinado por Deus, resiste a ordem de Deus. Romanos 13,2 A menos que não esteja imaginando dois princípios, como fez Manis, opinião que julgamos falsa e herética, já que, conforme Moisés, não é nos princípios, mas no princípio que Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1,1 Por isso, e aqui a infalibilidade está bastante explícita, Por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana e está sujeita ao romano pontífice. Dado no Vaticano, no oitavo ano de nosso pontificado, 18 de novembro de 1302. Isso aqui é a Unan Sanca. O que está aqui dito de maneira claríssima? O poder temporal deve se submeter ao poder espiritual. Eles são distintos, o próprio Cristo estabelece essa distinção, ele fala, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Agora, essa distinção, que é muito usada pelos liberais, pelos católicos liberais, para dizer que eles devem ser totalmente autônomos e distintos, diz exatamente o contrário. Olha, se o homem deve obedecer a essas duas instâncias, permanecendo o mesmo, essas duas coisas se articulam de algum modo. E se elas devem se articular, é porque deve existir alguma relação de cooperação entre elas. E no caso, é a subordinação do poder temporal ao poder espiritual. Então, essa aí é a posição que a Igreja sempre defendeu, a respeito da, não da constituição política do Estado, mas em relação à relação que ela deve ter com a Igreja. Em relação à constituição do Estado mesmo, nunca houve um pronunciamento infalível do magistério a respeito disso. Nós podemos dizer que existem certas opiniões teológicas que são mais comuns, que aparecem muito. Por exemplo, a Igreja sempre teve uma certa preferência ao regime monárquico, mas isso não é uma questão doutrinal, como alguns apõem. Isso é falso. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ele pega o modelo da divisão de três tipos de Estado de Aristóteles, que ele faz na política. Vocês já devem conhecer as três formas de governo virtuosas e três degradadas. As virtuosas são a monarquia, a aristocracia e a república. E as degradações delas são a tirania, a oligarquia e a democracia. Democracia, para ele aqui, é considerada como o poder irrestrito das massas, que leva à anarquia e à eleição de um demagogo que vai produzir uma tirania. Você tem um ciclo. Aristóteles se mantém quase que indiferente em relação a isso. Ele tem certa preferência pela aristocracia, mas não deixa isso muito claro. Já Santo Tomás completa isso, dizendo que o governo de Deus sobre a criação é um governo de tipo monárquico. Então, o regime monárquico político imita, da melhor forma possível, a maneira como Deus rege a sua criação. Mas isso aí é uma opinião teológica. Isso sempre foi considerado pela igreja, sempre foi levado em consideração, mas não é uma questão doutrinal. Já em relação à relação que a igreja deve manter com o Estado, relação de subordinação que as realidades temporais devem ter em relação às espirituais, isso aí é matéria de fé. Isso aí é doutrina da igreja. Também tem um outro documento aqui, que deixa isso aqui bastante explícito, que é a encíclica com as primas do Pio XI, do século XX. O que ele diz aqui? Vou ler só um trechinho para vocês. Aqui. Se ora ordenamos que Cristo Rei seja ocultuado por todo o órgão católico, com isso proveremos as necessidades dos tempos atuais e ministraremos eficaz remédio contra a peste que infectou a sociedade. Denominamos peste de nossa época o chamado laicismo, seus erros e propósitos criminosos. Esse flagelo, bem os sabês, veneráveis irmãos, não maturou num só dia. Havia muito se ocultava nas entranhas da sociedade. Todos os povos começaram a negar o reinado de Cristo. Negou-se o direito da igreja, que procede do direito do próprio Cristo, de ensinar a humanidade, de legislar, de guiar os povos para conduzir-os à eterna bem-aventurança. Então, paulatinamente, a religião de Cristo começou a ser igualada às falsas religiões. E, de modo completamente indigno, posta no mesmo gênero delas. Ou seja, elas estão sendo colocadas em pé de igualdade com as outras religiões. Onde? No Estado. Então, ele está considerando aqui que o Estado deve ser confessional, deve professar a religião católica. Quando eu digo isso, eu não estou aqui querendo montar aqui uma tese mirabolante a respeito de um Estado ideal. Não tem nada a ver com isso. Mas isso aí é o que o magistério ensina. Nessa aula aqui, nessa breve exposição minha, vocês não vão ouvir praticamente nada. Claro que sempre alguma coisa vai ser a minha opinião. Mas a minha opinião está praticamente ausente. Porque em praticamente nada nesse assunto aqui, ela sequer existe. Eu não tenho opinião formada. Eu só vou dizer aquilo que é certo. Eu vou falar para vocês daquilo que é o magistério da igreja, a maior parte do tempo, lendo os documentos. Porque se eu fosse interpretá-los, eu já começava a correr risco. Então, eu só estou realmente lendo os documentos, o que o magistério diz. Depois, submetido ao poder civil e como que abandonado ao arbítrio dos governantes e magistrados, foram ainda mais longe, alguns que julgaram necessário substituir a divina religião por uma religião natural, um movimento natural da alma. E não faltaram estados que entendessem ser possível prescindir de Deus, consistindo com sua religião na impiedade e na negligência de Deus. Bom, o que nós podemos falar sobre o liberalismo político? O liberalismo, ele aparece, tem a sua formulação clássica com o John Locke, que participa de um momento histórico, de um contexto bem específico, que vai se desdobrar no século seguinte no iluminismo. O John Locke é do final do século XVII, ele vai ser um dos propagandistas, por assim dizer, da Revolução Gloriosa na Inglaterra, de 1688, e o liberalismo político que vai triunfar posteriormente na Revolução Francesa muito deve a ele. Embora não seja exatamente o tipo de regime que ele preconizava, a influência é evidente. Então, o que nós podemos dizer do liberalismo político? Ele participa, em primeiro lugar, de um tipo de pensamento, um tipo de consideração a respeito da sociedade que é contratualista. E, portanto, você tem aquela visão de uma sociedade primitiva, de um homem em estado de natureza, em que existiria um contrato social entre os homens. Isso poderia corresponder historicamente à verdade ou não. Alguns dizem que corresponde, outros dizem que essa questão é até irrelevante. Mas sempre vão dizer que a organização política, ela procede de um contrato social. Ela vem de um contrato social celebrado entre os homens. e que, a partir daí, você tem toda uma constituição do Estado como um conjunto perfeito que não tem nenhuma referência nada que seja externo a ele. Então, no fundo, é isso que vai acontecer, vai existir em todos esses sistemas políticos que vão aparecer a partir do século XVIII. Na Revolução Francesa, nós observamos que o Estado vai se constituir de forma a dar legitimidade a todos os poderes que são anteriores a ele, que já existiam. Então, é ele que dá a legitimidade. Ele é anterior. A Constituição é anterior à realidade que, na verdade, deveriam fundamentá-la. Isso aparece, por exemplo, quando a Constituição de 1791 vai... Quer dizer, na primeira fase da Revolução, da monarquia constitucional, vai reconhecer os limites constitucionais do poder do rei e vai mostrar quais são seus limites. Quer dizer, vai fundamentar o poder real e dizer que ele provém da Constituição. Vai dizer também que o poder emana do povo. Tudo isso aí mostra, como é que eu vou dizer, um desejo de pegar certas realidades que eram anteriores à própria Constituição e colocar como se procedessem dela. Isso vai acontecer claramente no caso do poder real. Você vê que os reis na França, anteriormente, eles eram sagrados por bispos. Então, você via ali o poder espiritual legitimando o poder temporal e o poder temporal que servia ao espiritual. No caso, quando o regime muda, o regime revolucionário, ele vai inverter essa ordem e vai colocar como se o próprio rei vai mudar de título. Ele vai passar a ser chamado de rei dos franceses, não rei da França. E como o rei dos franceses, ele é como se fosse um representante, embora não eleito, da vontade popular. É uma garantia constitucional, etc. Um poder que procede da Constituição é de um tipo muito diferente de um rei que é sagrado por um bispo. Então, a própria figura da realeza foi completamente modificada. Nós percebemos isso, por exemplo, quando os reis da França faziam certas procissões anuais em que eles curavam pessoas. Eu não sei se essas curas eram reais ou não, mas você vê ali que é claramente algo que procede, uma espécie de poder espiritual que ele tinha e que vinha do fato de ele ser sagrado por um bispo ou pelo próprio Papa. E isso tudo vai se perder. Então, a visão liberal do Estado, ela na verdade prega a separação total entre o Estado e a Igreja, porque ela coloca que a organização política do homem, que deve servir ao homem, ela é toda anterior à Igreja. A Igreja é uma Constituição humana. No fundo, é isso que está por trás. Então, a Igreja é uma Constituição humana que deve servir ao homem, aos interesses do homem, aos interesses espirituais, seja lá quais forem, do homem, mas que não é uma instituição divina que precede a tudo mais. Participa desse tipo de consideração também a concepção iluminista a respeito das guerras, a respeito das relações internacionais, a respeito da economia. É sempre a visão de que existe um conjunto de homens egoístas, que têm um princípio egoísta, e todos eles vão ser... Como é que eu vou explicar isso? Os seus egoísmos, que são mutuamente excludentes, o interesse de um que conflita com o interesse de outro, esses interesses que entram em conflito vão acabar se harmonizando, de alguma maneira, num conjunto maior, que é como se fosse uma caricatura da providência. Você tem ali a mão invisível do Adam Smith, que vai reger, vai harmonizar os diferentes interesses econômicos conflituosos entre si. Você vai ter, politicamente também, a figura do Estado, que vai harmonizar os interesses entre os indivíduos conflitantes. Você tem... Nas relações internacionais, vai existir uma espécie de harmonia, no campo da guerra mesmo, que vai gerar um equilíbrio de poder. A ideia de equilíbrio de poder é desse período. E esse equilíbrio entre as nações seria um resultado inevitável do prosseguimento de cada um desses Estados perseguir os seus interesses, a sua razão de Estado. E, nesse processo, você vê ali, claramente, você tem uma caricatura da providência, você tem a visão de uma mão invisível que vai reger todas as relações humanas e que é como se fosse um produto do próprio egoísmo, do próprio interesse de cada um dos indivíduos, que quando colocados num quadro maior, esses interesses vão ser harmonizados. Esses interesses que entram em conflito vão ser, de alguma maneira, harmonizados. Bom, então, isso aí é uma explicação, assim, muito sucinta do que é o espírito liberal, etc. O catolicismo liberal, ele tenta juntar essas duas coisas. Ele vai dizer que a máxima realização da doutrina da Igreja, da doutrina social, por assim dizer, se bem que essa expressão ainda não existia nessa época, vai ser a realização do liberalismo e dos ideais da Revolução Francesa. Eles vão ser, é quase como se fosse uma refundação da Igreja, a visão de uma Igreja imanentizada é realmente um ancestral da teologia da libertação. É uma visão imanentizada da fé, da prosperidade, da busca da prosperidade terrena e que esse seria, na verdade, o fim último do homem. A transcendência, o julgamento das almas, tudo isso aí é totalmente esquecido. A primeira figura que vai pregar isso abertamente vai ser o padre Felicita de Lamenet, que é um homem muito talentoso e que tinha um talento literário muito grande, escrevia muito bem, recebeu influência de alguns escritores românticos, inclusive de Chateaubriand, que ele admirava muito e do qual ele é conterrâneo, nasceu na mesma cidade, Samalô. Enfim, um homem de grandes talentos. Mas, e que no início da sua, quando era seminarista, ele chegou a ser exilado por Napoleão Bonaparte por defender o ultramontanismo. Quer dizer, um ultramontano, era um seminarista simpático à doutrina dos jesuítas, de uma orientação extremamente ortodoxa, mas que teve um trajeto parecido com o de muitos românticos desse período. Por exemplo, Vitor Hugo. Vitor Hugo começa como um monarquista conservador, católico, e aos poucos vai mudando a sua visão até, na velhice, ser considerado um socialista espiritualista, acreditava em algo parecido com o nosso, nosso não, com o kardecismo que é tão seguido no Brasil. Quer dizer, uma loucura. E também, um homem de grande talento, o Vitor Hugo, de um talento muito maior que o Lamenet, mas você vê esse tipo de coisa acontecendo muito no século XIX. Lamenet só foi batizado aos 22 anos de idade. Isso porque quando ele era criança começa a Revolução Francesa, é criada a Igreja Sismática da França, a Igreja Revolucionária, da Constituição Civil do Clero, e com isso ele permanece, a família dele permanece leal à Igreja Verdadeira, essa Igreja está interditada, e eles são perseguidos, etc. Ele só vai ser batizado já durante o regime de Napoleão. Logo depois, encorajado pelo irmão, que era pátria, ele se torna seminarista. Nesse período vai ser exilado por Napoleão, por ter escrito um artigo em que ele defendia teses ultramontanas. Depois ele retorna e talvez por uma ênfase excessiva, a gente tem que ver que no período da Revolução existia uma tendência de ligar o... como é que eu vou dizer? De ligar a doutrina revolucionária, quer dizer, o anticristianismo, o iluminismo, a uma postura que já existia antes, que é o galicanismo. a igreja galicana, que só existiu como um ideal nacionalista, o ideal nacionalista, o ideal de alguns reis que queriam ter o privilégio de fazer bispos e de mandar na igreja dentro do território francês, ele foi seguido a cabo pela igreja sismática da Revolução, da Constituição Civil do Clero. E isso quando Lamenet era um adolescente. Ou seja, isso vai ter uma influência muito forte na ênfase que ele vai querer dar aos direitos da igreja e à independência da igreja. E essa independência, enfatizada excessivamente, abriu as portas para que ele acabasse defendendo uma separação total. ele se uniu ao padre Lacordaire, que é muito conhecido também, e fundaram o jornal L'Avenir. Esse jornal L'Avenir era um jornal liberal, é o jornal do catolicismo liberal, que foi condenado nominalmente pelo papa Gregor XVI. Se nós pudermos mencionar um papa que foi como o martelo do liberalismo, é o Gregor XVI. Ele escreveu duas encíclicas, Mirar e Voz e Singular e Noce, nas quais essa doutrina é condenada de maneira bastante veemente. nesse período L'Avenir já estava aos poucos se afastando da igreja cada vez mais. Ele infelizmente assumiu uma postura cada vez mais radical e mesmo Lacordaire acabou rompendo com ele. no fim da vida se aproximava já do socialismo quando ele escreve o livro Parole d'Ancroyant Palavras de um Crente aqui a tradução Palavras de um Homem de Fé que é um texto que é escrito num estilo que imita o estilo profético dos profetas do Antigo Testamento fala de visões parece muito também com Apocalipse alguns textos ele diz o que vai vendo as visões que ele teve e são visões de primeiro uma visão a respeito do pecado original que ele mistura de alguma maneira com a sociedade de classes e depois uma visão do futuro que é quase futuro socialista mesmo essa visão ela tem uma influência ali eu não sei exatamente quais foram as influências do Lamenet mas a influência russoniana certamente existe a ideia do homem em estado de natureza do bom selvagem do homem puro que é corrompido pela estrutura social etc isso aparece inclusive eu recentemente lia um discurso sobre a educação de mulheres escrito por um discípulo do Rousseau que também é conhecido que é o Laclau Chaudelouse e Laclau Laclau fala que as mulheres devem ser educadas sozinhas elas devem se educar que aos 3 anos ou 4 que as mães devem abandoná-las enfim é um negócio maravilhoso isso assemelha muito a concepção de educação do Rousseau da formação na verdade de um monstrinho eu vou ler para vocês aqui o que o Papa Gregório XVI diz a respeito dessas opiniões o delírio da liberdade de consciência o título já é ótimo e aqui o trecho seguinte vai ser sobre a liberdade de imprensa pasme as pessoas não sabem disso a liberdade restrita de imprensa é condenada pela igreja é condenada infalivelmente aqui dessa fonte lodosa do indiferentismo indiferentismo religioso promana aquela sentença absurda e errônea digo melhor disparate que afirma e defende a liberdade de consciência este erro corrupto abre alas escudado da imoderada liberdade de opiniões que para a confusão das coisas sagradas civis se estende por toda parte chegando a imprudência de alguém se asseverar que dela resulta grande proveito para a causa da religião que morte piora para a alma do que a liberdade do erro dizia Santo Agostinho certamente roto o freio que mantém os homens nos caminhos da verdade inclinando-se precipitadamente ao mal pela natureza corrompida consideramos já escancarado aquele abismo Apocalipse 9 3 do qual segundo foi dado a versão João subia fumaça que entenebrecia o sol e arrojava gafanhotos que devastavam a terra daqui provém a efervescência de ânimo a corrupção da juventude o desprezo das coisas sagradas e profanas no meio do povo em uma palavra a maior e mais poderosa peste da república porque segundo a experiência que remonta aos tempos primitivos as cidades que mais floresceram por sua opulência extensão e poderio sucumbiram somente pelo mal aqui tem umas vírgulas erradas somente pelo mal da desbragada liberdade de opiniões liberdade de ensino e ânsia de inovações devemos tratar também aqui neste lugar da liberdade de imprensa nunca condenada suficientemente se por ela se entende o direito de trazer-se a baila toda espécie de escritos liberdade que é por muitos desejada e promovida horroriza-nos veneráveis irmãos o considerar que doutrinas monstruosas digo melhor que um sem número de erros nos assediam disseminando-se por todas as partes em inumeráveis livros folhetos e artigos que sim significantes pela sua extensão não são certamente pela malícia que encerram e de todos eles provém a maldição que com profundo pesar vemos espalhar-se por toda a terra há entretanto ó que dor quem leve a ousadia a tal requinte a ponto de afirmar intrepidamente que essa que essa que essa que se está espalhando por toda parte é compensada por um ou outro livro que entre tantos erros se publica para defender a causa da religião é por toda forma ilícito e condenada por todo direito fazer um mal certo e maior com pleno conhecimento só porque a esperança de um pequeno bem que daí resulte porventura dirá alguém que se podem e devem espalhar livremente de venenos ativos vendê-los publicamente e dá-los a tomar porque pode acontecer que quem os use não seja arrebatada pela morte aqui um comentário bastante ácido dando uma linguagem bastante veemente do Papa Gregorio XVI falando sobre o que é praticamente um dogma liberal da liberdade de imprensa da liberdade de consciência da liberdade de escolha de religião tudo isso aí foi condenado pela igreja e infelizmente vai assumir uma autoridade cada vez maior até o ponto de nós chegarmos à união de todas essas heresias que é o modernismo que vai culminar no Conselho Vaticano II e que já produz os seus frutos mais terríveis hoje eu falava sobre o Lamenet ele sendo condenado pelo magistério sendo mencionado inclusive num outro documento que eu não trouxe aqui pela encíclica Singular e Nos é mencionado explicitamente nominalmente e condenado ele acaba perdendo o sacerdócio e no fim da vida se afasta de todos mesmo católicos liberais com quem ele tinha contato se torna uma espécie de socialista e morre recusando o sacramento ele se recusa a receber a extremonção ele perdeu completamente a fé isso aconteceu com muitos padres do século XIX em diante de doutrinários de homens com uma erudição muito grande nós podemos dizer que aconteceu por exemplo com o Luazir Luazir no fim da vida perdeu a sua fé completamente é uma grande infelicidade que homens assim com uma qualidade que escreviam muito bem que tinham uma erudição muito grande mas que acabam se perdendo enfim eu não vou me estender muito eu só queria realmente ler para vocês alguns documentos mostrar o que o magistério da igreja diz a respeito dessas heresias e vou ler um pouquinho aqui alguns trechos de documentos do Conselho Vaticano II que dizem aqui exatamente o oposto de de fazem declarações de coisas que já foram condenadas anteriormente eu acabei de ler aqui a condenação acabei de ler também a Unan Sancton eles vão dizer aqui exatamente o oposto o que diz aqui a Gaudium é dispersa no parágrafo 76 a igreja que em razão de sua missão e competência de modo algum se confunde com a sociedade nem está ligada a qualquer sistema político determinado é ao mesmo tempo sinal e salvaguarda da transcendência da pessoa humana no domínio próprio de cada uma comunidade política e igreja são independentes e autônomas não são independentes e autônomas ele está dizendo explicitamente aqui mas embora por títulos diversos ambas servem a vocação pessoal e social dos mesmos homens ela serve ao homem então as duas coisas foram feitas para atender as nossas necessidades a religião ele não diz explicitamente que é uma criação humana até porque o mesmo documento e a Lumen Gentium também que fala da igreja a definição de igreja fala que foi instituída por Deus mas com uma linguagem tão ambígua e enfatizando tanto o aspecto social e humano que você acaba acreditando que foi feita para atender ao homem aqui também outra afirmação aqui realmente estou catando se alguém for depois ver a gravação e quiser me acusar de estar catando o texto estou catando mesmo eu digo aqui página 72 aqui da Lumen Gentium o que ela diz é portanto isso aqui é o igualitarismo que está presente nesse documento aliás a Lumen Gentium é cheio de problemas é portanto uno o povo eleito de Deus um só senhor uma só fé um só batismo comum é a dignidade dos membros pela sua regeneração em Cristo comum a graça de filhos comum a vocação a perfeição uma só salvação uma só esperança e caridade indivisível nenhuma desigualdade existe em Cristo e na igreja por motivo de raça ou de nação tudo bem de condição social ou de sexo existe desigualdade em relação ao sexo Lumen Gentium Lumen Gentium Constituição Dogmática Lumen Gentium Constituição Vaticano II não existe nenhuma diferença de desigualdade entre os sexos claramente existe e na igreja mesmo pelo menos eu nunca vi uma mulher que fosse alterada graças a Deus por enquanto enfim e você vê não só nesse o próprio Lumen Gentium vai falar do sacerdócio comum que usava essa expressão Lutero do sacerdócio comum da vocação universal à santidade que pode ser entendida de maneira ortodoxa mas que também é muito problemática tudo isso aí mostra um igualitarismo uma tendência a destruir aquilo que existe de hierarquia você tem ao mesmo tempo o ecumenismo que vai processo do mesmo indiferentismo religioso ao qual o Gregório XVI estava se referindo nesse documento e tudo isso aí são posturas que vem do liberalismo são doutrinas liberais que entraram no seio da igreja como elas entraram como se desenvolveram isso aí só um estudo histórico mais detalhado pode dizer agora como o próprio livro que aliás eu escrevi o prefácio para ele foi a origem é por isso que me pediram para dar essa palestra para vocês o livro Infiltração de Maçônicas na igreja fala claramente da ação da maçonaria principalmente infiltrando seminários para formar padras que tivessem uma mentalidade liberal maçônica e isso aí é o que vem se desenvolvendo já há bastante tempo a ponto de São Pio X já dizer que a situação era desesperadora no tempo dele e hoje 100 anos depois a situação é muito pior então nem tudo aquilo que nem tudo aquilo que é melhor triunfa historicamente a verdade ela não tem obrigação nenhuma de triunfar historicamente e não vai nós sabemos que no fim dos tempos quem vai reinar é o anticristo antes do fim desse mundo então o império da mentira inevitavelmente vai se estabelecer algum dia e nós sabemos que essas doutrinas liberais muito contribuíam para isso liberalismo ele é anticristão na base é impossível você conciliá-lo com com aquilo que a igreja prega ele é só uma primeira fase de um mesmo movimento revolucionário que vai desembocar no comunismo no fascismo etc todas essas loucuras tudo isso é fruto de uma mentalidade comum que é a mentalidade moderna anticristana neopagana obrigado e a mentalidade de uma mentalidade de uma mentalidade que vai ser que vai ser